Calma, a outra é de capacete, o outro, cara, eu não vi, não. Olha, deu o relógio pra ele. Vai dar uma abraça velha e dá um beijo. Pera, mas você é meu dinheiro. Não, tia, eu não quero. É... Ah, a outra é de capacete. Mas pega no outro, vai ter que pegar. O outro, o outro, dá pra pegar. Esses cabos são daqui, não. Olha o voo que tem na mão, o voo que tem na mão de esquerda, de dinheiro. Põe a tudo, põe a tudo, ele dizendo. Eles não são daqui, não. Eu trago aqui, olha aí, ó. Por causa dele, ó. Mão na cabeça, ó. Aí não é daqui, não. A gente não é só de palmeirais. Olha o voo de dinheiro, ó. Pegas sué. Ele já vinha de outro rosto, ele já não vai supeir de outro lugar. Olha a sacola, vai tomar um perfume lá. A gente já tava muito desadorando. Olha lá, o voo de novo. A gente não vai supeir de outro lugar. Olha o raio, manda ali, ó. Olha, pega a sacola. Ele só tá com cor de limpeza, ó. Olha a sacola, ele pegou. Tá aqui, pagando dinheiro. Tá mentindo, ele pegou. Tá mentindo. Não, mas sacola, ele quer abrir aí, ó. A parra, velho, é doido mesmo. Bateando no mundo do carro. Mas você era pegada, ele hoje era pegada, porque eu acho que ela não tinha. Ela lavou a mão na sacola, tá? Ela coranhosa. Eu não arrependo doido mesmo. Ela vai gravar ele? Ela tá com a mão na sacola dele. Ela ainda tá falando com os homens, né, viu? Ela vai levantar, ela levanta. Olha o pé duro. Olha isso aqui. Olha o pé duro. Rapaz, ele é que vira só assim. Pé duro, você tem que ver o tiro. É, de porta ele também fica a mentira. Olha aqui. É, de porta ele também fica a mentira.